E a gente volta falando sobre a saúde do ex-governador João Alves Filho. De acordo com o boletim médico divulgado no final da tarde, o ex-governador não apresentou alterações no seu estado de saúde. João Alves permanece internado em estado grave na UTI para a Covid-19 do Hospital Sírio-Libanês, lá em Brasília. Ele está sedado, respirando com ajuda de aparelhos e sem função renal. João Alves está internado desde o dia 18 deste mês, após sofrer uma parada cardíaca. A equipe médica que o acompanha considerou irreversível o quadro clínico dele. Hoje, a senadora Maria do Carmo Alves e filhos realizaram coleta de material genético para testagem da Covid-19 e aguardam o resultado do exame em isolamento residencial.